Fala galera, bem-vindo a mais um O Cozinheiro Só Que Não E hoje a gente vai fazer uma receita, meu, animal aqui que eu faço direto aqui em casa Porque fica muito gostoso e é uma receita bem fácil, meu, bem prática Qualquer um pode fazer, você pode fazer, eu posso fazer, minha esposa pode fazer, todo mundo pode fazer, meu Porque é uma receita muito fácil, é um escalope de filé mignon suílo com um molho de vinho branco, meu Que vai ficar animal, vai ficar muito gostoso, é fácil, dá pra você fazer naquele jantarzinho romântico Quando é aquele clima da hora, dá pra você fazer pra comer no dia a dia, dá pra você fazer qualquer hora Então galera, se você quer aprender como fazer esse escalope de filé mignon suílo com molho de vinho branco Já deixa aquele like aqui no vídeo e compartilha aí com todos os seus amigos Só pra lembrar que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo e bora começar logo essa maravilha E galera, se você não conhece um filé mignon suílo, aqui ó, muito prazer, filé mignon suílo É esse negócio aqui, é muito gostoso, meu, e até que barato A gente vai fazer isso daqui, a gente vai tentar fazer, vai ficar gostoso, vocês vão ver E o que a gente vai precisar pra fazer esse escalope aqui A gente vai cortar em pedacinhos de mais ou menos uns dois dedos, um dedo e meio aqui O nosso filé mignon, corta em pedacinhos como se fosse uns medalhõezinhos assim E a gente vai começar a preparar na frigideira, beleza? E é isso aí galera, você cortou aí o seu filé mignon, ele vai ficar esses pedaços assim, ó, bem bonitos Bem arredondadinhos assim, bem grossinhos, bem bonitos Parece um medalhão, se você quiser fazer um medalhão de filé mignon suílo vai ficar animal também Com certeza, porco com porco, meu, que tem coisa mais gostosa que isso Mas enfim, pra gente preparar eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade legal aqui de azeite Porque a gente vai refogar a nossa cebola, o nosso alho e essas delícias aqui primeiro Vou colocar também uma colher aqui generosa de manteiga pra derreter junto com o azeite E dar um sabor bem gostoso aqui pras nossas coisas Vou ligar aqui o meu fogão e vamos esperar ele dar uma derretidinha aqui Pra gente poder refogar a nossa cebola com o nosso alho Derreteu aqui a nossa manteiga, o nosso azeite aqui, ele já tá fervendo Você tá escutando até um barulhinho daí A gente vai espremer aqui o nosso alho Já pode colocar a sua cebolinha aí também Em meia a sua delas, assim, uma delinha soltada no meio, sei lá E galera, você colocou aí a sua cebola, você vai abrir um buraquinho aqui, ó, no meio da sua frigideira Pra abrir espaço aqui pros nossos deliciosos medalhões aqui, escalopes de filé mignon suíno E a gente vai colocar eles pra dar uma dourada de um lado e depois do outro Só uma selada mesmo, galera, bem rapidinho Porque depois a gente vai terminar ele com um molho Então coloca aí o quanto couber No seu filé mignon Pra ele já ir dando uma dourada e ir pegando esse sabor da cebola E o que a gente vai fazer? Nessa hora a gente vai dar uma temperadinha aqui de leve Em cima, então a gente vai pôr um pouquinho de sal E eu vou usar aqui também um pouquinho de tempero baiano Só que esse tempero baiano que ele é fresco Que ele tem os pedacinhos e você vai moer ele na hora aqui Tudo vai ficar um cheiro animal Vai ficar um sabor animal E é isso aí, galera A gente vai esperar ele dar uma douradinha de um lado A gente vai virar pra dourar do outro lado E depois a gente vai retirar pra gente começar a preparar o nosso molho Beleza? Agora que a gente virou, a gente vai dar uma temperadinha desse lado também E é isso aí, galera Agora a gente vai só esperar ele dourar E a gente volta aqui pra começar a preparar o nosso molho de vinho branco Que vai ficar animal com esse nosso escalope de filé mignon Beleza? E galera, você tirou aí os seus escalopes Você vai tirar também a maioria das cebolas Mas vai deixar um pouquinho ali Um pouquinho do alho A sua panela vai ficar sujona dessa forma assim, ó Cheia de gordura Cheia de gostosuras aqui Da nossa comida E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a preparar um molho Que ele vai pegar o gostinho dessas gostosuras aqui E a gente vai usar o nosso vinho branco Você vai forrar Cuidado que ele vai dar uma espirrada Mas você vai forrar aqui, ó O fundo da sua frigideira Com vinho branco Pra ele tirar toda essa gostosura Que você vai ter aí no fundo da sua panela Você vai deixar ele um pouquinho Ele vai evaporar um pouco do álcool Ele vai soltar toda essa gostosura E a gente vai continuar preparando esse molho Beleza? Ele vai começar a formar essa espuminha aqui, ó Esse negócio, assim Ele vai começar a dar uma borbulhada Ele vai começar a ferver Vai começar a evaporar o seu álcool E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso creme de leite E vai colocar aqui dentro desse vinho E a gente vai misturar isso daqui, ó Até ficar bem misturadinho Ele vai parecer que coalhou Vai parecer que estragou, meu Mas relaxa, meu Confia em mim Que ele vai ficar muito gostoso de verdade É isso aí, meu Você incorporou aí o seu creme de leite A gente vai colocar mais uma colher aqui de manteiga E a gente vai deixar ela derreter E nessa hora, meu A gente vai dar mais uma temperadinha aqui Então você pode colocar mais um pouquinho de sal Dá uma experimentada antes Porque às vezes ficou bastante sal ali no fundo da frigideira Mas se não tiver bom Dá uma correçãozinha aqui de sal A gente vai colocar mais um pouquinho aqui Do nosso tempero baiano Pra dar um saborzinho legal aqui no nosso molho também E é isso aí, galera Agora é só a gente esperar essa manteiga derreter E esse molho dar uma reduzida Você vai ver que vai ficar um pouquinho mais cremoso Do que ele tá aqui Na verdade ele não tá nem cremoso Então espere dar uma reduzida E a gente vai voltar com os nossos escalopes aqui pra nossa panela É isso aí, galera Você vai esperar até reduzir bastante o seu molho Dessa forma que tá aqui Ele tá bem cremoso Ele tá um molho bem cremosão assim Bem encorpado Bem gostoso Tá um cheiro animal aqui Você tem um cheiro de vinho Você tem cheiro de tempero baiano E meu, tá muito gostoso isso daqui Então o que a gente vai fazer agora, meu Na hora que você já tem esse molho bem reduzido Abaixa o seu fogo Bastante lá E a gente vai voltar todas essas deliças aqui Pra nossa panela Só pra terminar de dar uma cozidinha por dentro E também pra ele incorporar todo o gosto desse molho aqui Na sua carne A gente vai só dar uma misturadinha aqui em tudo A gente só vai tampar aqui a nossa frigideira Deixar alguns, um, dois minutinhos Só pra ele incorporar aqui Ficar uma gostosura A gente vai servir e vai comer Esse escalope de filé mião suíno Com molho de vinho branco animal Que vocês tem que tentar na casa de vocês Beleza? E é isso aí galera Você terminou ali Terminou Ficou mais uns dois minutinhos ali Pegando o gosto Meu Mergulhado nessa delícia de molho Você já tira Serve Se você quiser jogar uma salsinha por cima Vai ficar gostoso Vai ficar bem legal E galera É isso aí Se vocês curtiram essa receita Vocês viram que foi muito fácil E fica muito gostoso Se vocês fizerem Vocês vão ver que fica muito gostoso Então se vocês curtiram essa receita Já deixa aquele like aqui no vídeo Compartilha aí com todos os seus amigos E meu Agora chega aqui de pertinho Pra você ver Que bonito Que delícia que ficou Pra você ficar com água na boca E você correndo Pra preparar essa receita E meu Vocês viram de pertinho aqui Que bonitinho que ficou Esse molho Esses escalopes Aposto que vocês sentiram o cheirinho Eu aposto que vocês ficaram com água na boca E meu Eu já tô salivando Aqui eu tô com muita água na boca Já com muita vontade de comer isso daqui Então Me dá licença Eu preciso experimentar Vou falar pra vocês Se fica realmente gostoso Mas meu Não tem como Ele fica muito macio Se liga Meu Você vai ver Que você não precisa de faca Porque ele desmancha Assim Fica muito macio É filé mignon É muito gostoso Meu Fica suculento Fica uma delícia Isso daqui Deixa eu provar Sério meu É muito gostoso Isso daqui Muito fácil Você sente o gostinho Você sente o gostinho Do vinho Você sente o gostinho Do tempero baiano Do filézinho Da cebola Meu Vale muito a pena Você tentar essa receita Na sua casa É uma receita barata Fica gostoso E é muito rápido De fazer Sério Você vai impressionar Sua namorada Sua esposa Sua família Seus amigos E eu não consigo Parar de comer Sério Se vocês curtiram Esse vídeo Não esquece De se inscrever No canal O link está aparecendo Aqui do lado Ou aqui embaixo Do vídeo Assiste outras receitas Outras gordices Outras coisas boas Que eu já fiz aqui no canal E segue lá Nas redes sociais também Facebook, Instagram Ou CozinheirasQN E é isso aí galera Eu vou acabar esse vídeo Que eu preciso comer isso daqui Valeu